Primeiro round! Lutei! Lá vai! É isso! Estilo, não é isso? Rasenca! Isso vai ser um ponto final! Rasenca! É isso aí! Oito primeiros são mais! Lento demais! Lento demais! Lento demais! Lento demais! Rasenca! Rasenca! O vitorioso foi decidido! Estou aqui! Segundo round! Lutem! Rasenca! Lá vai! 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 Osinfelizam! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Passe! Moj de outra! Muito! Lá vai! Lá vai! Passe! Isso foi perfeito! Vem cá! Volta-se! Trata-me! Controu! Posso isso? Trata-me! 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 Pode ficar com isso. Trata-me! 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 Peguei-me! 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 Lento demais! Estou aqui! Estou pronto! Ataca! Vamos fazer uma faxina! Entendido! Hora do meu tronco! É hora de acabar com isso! Isso! Belo combo! Você conseguiu, Sarada! O vitorioso foi decidido! Isso! Conseguimos! Tchau! Tchau! Tchau!